Esse é o Acapso, e nós vamos falar agora da inabilidade política do molusco de nove dedos, que já está ficando cada vez mais clara para todo mundo. O cara não envelheceu bem, não. Houve uma época que ele era considerado um grande conhecedor da política, um cara capaz de fazer alianças e coisa e tal, mas a suspeita que fica agora é que ou foi sorte, ou ele tinha uma equipe que assessorava ele lá atrás, que realmente era quem governava naquela época. E agora ele não tem mais isso, porque a quantidade de lambança que ele está fazendo não está no gibi. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Será que isso é sinal de degeneração cognitiva? O cara está ficando lelé da cuca, está ficando pancado da cabeça com a velhice? É uma possibilidade. Outras possibilidades existem também, mas todas elas levam à mesma situação. O governo está ficando insustentável. Essa notícia foi sugerida por Carla, Mário77 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Lula tem feito uma série de ações erráticas. O que quer dizer isso? Ele fala uma coisa para uma pessoa, depois vai para outra e fala para outra coisa, como se as pessoas não se comunicassem entre si. A expectativa, a impressão que dá, é que ele está numa situação que ele não consegue manter na cabeça dele um mapa organizado, coerente do mundo. Ele não consegue mais fazer isso. Ele vai agindo conforme o ambiente. A verdade é que o Lula sempre fez um pouco disso. Todo político faz um pouco disso. Quando você vai falar com um determinado grupo, você tende a falar coisas mais agradáveis para aquele grupo, porque afinal você é político, você quer puxar votos, você quer trazer apoio daquele lado, então você fala coisas mais agradáveis para aquele grupo. Mas é importante você notar que embora você fale, levante lados diferentes para cada público que você fala, você precisa manter uma coerência. Você não pode falar A para um lado e falar não A para o outro, ou seja, falar coisas totalmente incoerentes de um lado para o outro, principalmente na era da informação descentralizada e distribuída. Na era que você tinha a informação centralizada, você ainda tinha uma vantagem que isso poderia ficar na sombra da informação. Lembra, lá atrás, quando havia a informação centralizada, quando a maior parte da informação que circulava vinha de grandes redes de televisão, grandes jornais, a gente ficava meio que na mão desses veículos, sobre o que eles lançavam luz, qual era a pauta deles, o que eles queriam realmente dizer ali. Então, eventualmente acontecia que você podia usar dessa incoerência, falar A para um grupo, falar B para outro grupo, e como um grupo não ouve a notícia que está indo para outro grupo, você meio que se safa disso, você não tem esse problema. Aquilo ficava na sombra da informação, não era algo divulgado abertamente. Mas agora, na informação descentralizada e distribuída, tudo que vai ser falado vai ser confrontado. Todo mundo fica sabendo o que o cara está falando, principalmente uma pessoa importante como Lula. O cara é o presidente do Brasil, por mais que não mereça isso, ele é o presidente do Brasil, e evidentemente as pessoas estão prestando atenção naquilo que ele fala, estão preocupados com o que ele fala. E aí ele começa com esse tipo de coisa. A Helena Landau fez essa notícia, essa coluna aqui no Estadão, falando justamente isso, esse comportamento errático do Lula. É uma inabilidade política, porque como eu falei, todo político usa isso de puxar a tendência de falar de um jeito mais próximo de um lado, depois falar mais próximo do outro, mas você tem que manter a coerência, você tem que manter uma linha de pensamento razoável, você não pode simplesmente desdizer o que você acabou de dizer. E a gente viu isso no caso da Ucrânia, por exemplo, isso ficou muito óbvio. O Lula chegou lá na China, na China ele queria agradar os chineses, queria agradar os russos e coisa e tal, e falou que não, que a Ucrânia, que o Zelensky é a mesma coisa que o Putin. Porém que o Zelensky não para com essa guerra? Coisas que não tem lógica nenhuma, né? A Ucrânia foi invadida, o Zelensky está se defendendo, se o Zelensky parar de lutar, a Ucrânia acaba. Então, por outro lado, quem tem que parar a guerra é o Putin, é o Putin que está agredindo, é o Putin que está invadindo outro país. E muito em breve não vai conseguir mais fazer isso, mas por enquanto ainda está agredindo a Ucrânia. Então, não tem essa dualidade, mas para os chineses, para os russos, é um discurso que agrada. Então, o Lula falou isso lá na China. Chegou aqui em Portugal, chegou aqui na Europa, na Portugal, Espanha, né? E o pessoal perguntou, peraí, Lula, você falou para a gente que é a Europa que está mantendo essa guerra, e coisa e tal. Isso, o Lula falou também lá na China, né? Que não, que é a OTAN e a Europa que estão mantendo essa guerra, que não sei o que lá, que já podia ter acabado, que isso é claramente o discurso da Rússia, né? A Rússia fala que está lutando contra a OTAN, e coisa e tal, e que é a OTAN que está insistindo nessa guerra, como se não, é a Ucrânia que está lutando ali, a OTAN está ajudando a Ucrânia. Enfim, e aí perguntaram aqui em Portugal, ele falou, não, nunca disse isso, nunca falei, é um absurdo, o Putin invadiu a Ucrânia e coisa e tal, ou seja, o cara fala duas coisas totalmente contraditórias uma com a outra, e fica claro que ele está com problemas mentais ali, ele não está conseguindo amarrar a mentira dele, né? O político tem que fazer isso, ele vai falar uma mentira para um lado, vai falar uma mentira para o outro, mas tem que falar as mentiras de forma que você consiga amarrar depois a coisa, e está pelo menos uma visão coerente do mundo, né? E aí acabou com isso. E não é só isso, não. Em vários outros assuntos, ele tem tido o mesmo comportamento errático, né? A questão do saneamento, ele tenta falar com o Congresso, o Congresso quer manter o marco do saneamento. No entanto, ele fala com os amiguinhos políticos dele que querem ajudar as estatais a botar pelegada lá nas empresas de saneamento, então, por um lado, ele fala uma coisa, para o outro lado, ele fala com outra. No final das contas, houve uma época que isso nem daria problema. Por quê? Porque a Rede Globo só ia focar de um lado, o jornal Folha de São Paulo só ia falar do outro, e no final das contas, não ia aparecer tão clara esse confronto dele com o Congresso ali. Mas agora, na era da informação descentralizada e distribuída, todo mundo percebe isso, percebe que ele está sendo incoerente no que ele está falando, né? O Petrobras ignorando a CVM, você lembra? Alguns dos diretores indicados pelo Lula não poderiam ser diretores da Petrobras segundo as regras da CVM. O Lula ignorou isso. Não, eu que mando, eu que boto, e vai o cara lá, botou o pelego sindicalista lá, e o cara ficou lá na Petrobras, no conselho da Petrobras. Um absurdo. A Petrobras vai pagar um preço caro a Petrobras, e todos os brasileiros, que em última análise vão ser chamados a cobrir mais uma vez o prejuízo da Petrobras, vão pagar caro por isso. Enfim, isso está acontecendo com o Lula também. É um monte de erros desse tipo de coisa. E o que o pessoal está chamando a atenção é como é que isso destoa da imagem que se tinha do Lula antigamente. Porque o Lula sempre foi considerado um político muito hábil. Ele é ladrão, corrupto, sempre roubou muito, sempre foi um filho da puta, mas no final das contas ele era, na área de política, ele sempre foi muito hábil em fazer esse tipo de coisa. E está destoando agora justamente isso. Por que será que ele está destoando? Será que ele é um cara, será que é a idade mesmo? O cara está com, a medida que a gente vai ficando velho, vai degringolando as coisas, não é a mesma coisa, você não tem a mesma vivacidade, a mesma capacidade mental, nem a mesma capacidade física que você tinha quando você era mais jovem. Pode ser que o Lula já esteja realmente indo lá para, tendo problemas mentais. Outra coisa também que pode ser, é justamente o que eu acho até mais provável, é que na verdade o Lula não se adaptou ao novo mundo. Ele é uma figura da esquerda, ele é um cara da esquerda que ficou parado no tempo, como o resto da esquerda está sentindo essa questão da informação descentralizada e distribuída. O Lula sempre foi incoerente, sempre foi contraditório, sempre mentiu para todo mundo sem se preocupar em fechar uma imagem coerente do mundo. Só que antigamente ele tinha ajuda da imprensa, tinha ajuda dos coleguinhas nas redações e isso não transparecia tanto. Só que agora a situação está ficando ruim. Por exemplo, uma coisa que chamou a atenção foi o fato dele criticar o ACM Neto chamando ele de grampinho recentemente na Bahia. Olha só, o Lula estava na Bahia e na Bahia vocês sabem tem muitos políticos a favor do PT, muita gente que gosta do Lula, então ele estava falando para a turma dos dele, falando para o pessoal dele, para a turma dele e ali ele sentiu muito a vontade de criticar o ACM Neto, chamou ele de grampinho. Por quê? Porque o ACM, Antônio Carlos Magalhães, para quem não sabe foi um grande político baiano, foi governador da Bahia, foi senador, foi um monte de coisa, era realmente um político muito influente, embora também fosse um cara, não estou elogiando ele não, ele era também um político como tantos outros políticos. O ACM, ele foi envolvido em uma época em um escândalo dos grampos, ele fazia grampos contra deputados e até lá no Senado, no painel do Senado e coisa e tal, enfim, então o Antônio Carlos Magalhães era chamado de grampo e aí chamou ele de grampinho, porque ele é neto do ACM, o ACM Neto. Enfim, isso, ok, ele está falando para a turma dele lá, para a turma dele do PT, o pessoal aplaudiu, achou graça, que lindo, que legal, Lula, você falar isso, muito bom, muito engraçado. Só que tem um problema nessa história, porque o ACM Neto é agora um dos principais diretores do União Brasil. Uma grande parte do União Brasil que lembra é o fiel da balança no Congresso. Se o PT perdeu o União Brasil, o PT não consegue aprovar mais nem lei ordinária, nada, não consegue aprovar mais nada, porque já não tem maioria folgada para aprovar PEC para nada, só aprova se conseguir convencer o pessoal realmente a aprovar. Agora, isso porque tem o União Brasil, o União Brasil ainda ficou ali como fiel da balança, embora seja um partido mais à direita, coisa e tal, mas aí conseguiu fechar um acordo ali, fechou, levou três ministérios do governo Lula e por isso, em tese, faz parte da base do governo, muito embora, como eu já expliquei para vocês, é um grupo heterogêneo, nem todo mundo no União Brasil vota pelo governo, enfim, para você ter uma ideia, o Sérgio Moro é do União Brasil, o Sérgio Moro faz parte desse grupo, dificilmente, a menos que seja uma matéria que realmente interesse a direita ou interesse ao Sérgio Moro, ele não vai votar em projetos ali por ser do União Brasil, por orientação do União Brasil, mas enfim, o ponto é esse, se o Lula, isso do jeito que está já está frágil, mas se o Lula perde o União Brasil de vez, aí a coisa degringola completamente para ele, e olha só o que ele fez, ele vai a uma reunião para agradar a galera, para agradar a turminha dele, que ele não precisava agradar, porque a verdade é que esse pessoal já apoia ele, já é ligado a ele, já vai apoiar ele de qualquer forma, ele não precisava fazer isso, mas para agradar o pessoal, ele fala, chama o cara de grampinho e coisa e tal, e olha só, isso pode botar o governo numa situação ainda mais crítica, ou seja, ele pode acabar ficando completamente sem sustentação política no Congresso, isso é uma coisa positiva, eu acho que é excelente para o Brasil como um todo, agora, isso pode gerar um monte de problemas, por quê? Porque do jeito que está hoje, o governo Lula está gastando dinheiro para caramba, não tem nada que pare ele, porque o Congresso aprovou aquela PEC do teto de gastos, de explodir o teto de gastos e coisa e tal, então a gente não sabe o que vai acontecer, o que pode levar a isso é um governo que não vai fazer nada, mas vai gerar uma inflação gigantesca, vai aumentar o tamanho do Estado, vai piorar a situação econômica do Brasil, colocando o Brasil num caminho de Argentina da vida, ou seja, pode ser sim algo muito crítico isso que está acontecendo aqui, e agora já vai ter o Lula que se desculpar com a União Brasil, vai ter que desfalar o que ele falou, mudar o ponto de vista sem nenhuma necessidade, sem nada, ou seja, a impressão que dá é que realmente o cara não está conseguindo manter a visão de mundo dele, é que o William Wack aqui na coluna dele do Estadão também fala sobre isso, mas fala sobre um ponto diferente, ele acha que a situação é diferente, ele acha que lá em 2003 o Lula tinha uma espécie de conselho, que era o Zé Dirceu, o Palocci e outras pessoas que tinham influência sobre o Lula, eram pessoas que o Lula ouvia, hoje no governo o Lula não tem ninguém, não tem esse grande conselho de pessoas que dão dicas para o Lula, pessoas que têm luz própria, o que o Lula tem hoje em dia é um monte de capacho, todo mundo querendo vaguinha, querendo cargo, querendo mais dinheiro e coisa e tal, mas ninguém que realmente consiga peitar o Lula, falar Lula, não faz isso, você está fazendo besteira, você está fazendo merda, não faz isso daí, não, não tem ninguém para fazer isso lá, o Zé Dirceu fez esse papel lá atrás, o Antônio Palocci fez esse papel lá atrás, hoje em dia não tem mais ninguém, e por isso ele está vendo esse destrambelhamento completo do Lula no governo, essa inoperância política do Lula, eu acho que isso pode ter algum sentido, pode ter alguma lógica, mas eu acho que o mais central dessa história toda, isso deve ter algum efeito sim, mas o central, o ponto central é aquele que eu falei para vocês, a informação descentralizada e distribuída desnudou a esquerda, a esquerda sempre fez esse tipo de coisa, ela sempre foi incoerente, ela sempre mentiu para um grupo, mentiu para outro grupo, e não tinha problema, porque como ela controlava a narrativa, controlava os grandes grupos de mídia, isso não aparecia para as pessoas, isso ficava oculto, o Lula cansou de fazer essas mesmas besteiras lá atrás, só que ninguém percebia, agora o que mudou foi o mundo, foi a situação, o Lula é o mesmo lá de trás, ele tem a mesma capacidade que ele tinha lá atrás, ele tem os mesmos conselheiros, ou talvez não tenha conselheiros tão bons, mas tem alguns ali, o Flávio Dino tem também a conselheira, a Janja aconselha ele muito, a questão é, talvez não sejam conselheiros tão bons assim, mas o principal é isso, o Lula sempre soube fazer isso, por quê? Porque ele sabia se virar num ambiente de informação centralizada, ele exatamente, como toda a esquerda, está se perdendo nisso daí, é o que eu falei para vocês, a esquerda achava que bastava voltar ao poder para ela ganhar novamente o controle sobre a narrativa, que ela tinha no passado, mas não, ela nunca mais vai ganhar esse controle sobre a narrativa, não importa quantos projetos de fake news que eles aprovem, quantos telegram que eles censurem, quantas pessoas que eles calem, o ambiente de informação mudou estruturalmente, então a esquerda nunca mais vai ter a facilidade que ela tinha de mentir para um monte de gente e deixar por isso mesmo e ficar por isso mesmo e seguir em frente e ficar posando como grande articulador político e coisa e tal. Enfim, o Lula está a caminho da derrota mais trágica. É o que eu falei para vocês, essa ondinha rosa, esse suspiro da esquerda já está acabando justamente porque eles estão vendo agora que o problema é estrutural, o problema não é Bolsonaro, o problema não é fake news ou sei lá o que, qualquer desculpa, disparos de WhatsApp, disparos em massa de WhatsApp, nada disso é problema, o problema de fato é a população discutindo as informações de forma independente da grande mídia. Isso é o que mudou no mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.